Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um áudio do senador Marcelo Castro que circulou nas redes sociais a partir de São Raimundo Nonato, avançou para a região sul, depois atingiu todo o estado do Piauí, onde ele afirma de forma peritória que o candidato Rafael Fonteles não é conhecido, mas que dentro de um mês mais ou menos para a eleição ele ficará conhecido e ganhará o pleito de 2 de outubro por cerca de 200 mil votos. Na verdade ele nem diz realmente o seu palpite, porque o discurso todo é um palpite. Ele coloca que ora é 100 mil, ora é 200 mil votos, o próprio Marcelo Castro não sabe qual será essa vantagem. O que ele sabe é que o Rafael Fonteles é desconhecido por 30% do eleitorado piauiense e 40% do eleitorado da capital. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, esse camarada está em campanha há pelo menos 3 anos, ele começou a campanha eleitoral dele ao governo do estado um ano antes do pleito para a prefeitura municipais, prefeitura municipais no Piauí. Ele já andava a tirar cola do Wellington Dias como verdadeiro papagaio de pirata fazendo campanha. Não se tornou conhecido ainda. Em um mês será que vai dar realmente para suprir todos esses 3 anos passados que ele ficou utilizando inclusive uma grande milionária estrutura, andando de avião, enquanto as pessoas comuns andam em estradas esburacadas. Os próprios assessores que acompanham a movimentação do então governador e hoje candidato a senador e do seu candidato a governador iam pelas estradas esburacadas enquanto eles se deslocam de avião. Porque o único problema que o Rafael não está ainda à frente nas pesquisas é porque ele é desconhecido. O Rafael ainda é desconhecido, a última estatística que nós temos, por 30% da população do interior e por 40% da população da capital. À medida que a gente massificar o nome dele, que ele se tornar conhecido, você vai ver, ele passa na frente das pesquisas e vai ganhar a seleção por mais de 200 mil votos. Depois nós vamos conferir. Mas olha, 3 anos em campanha é muito tempo, tá? E daria para ficar conhecido sim eleitoralmente. Mas eu acho que não surtiu o efeito esperado porque ele ficou conhecido como o indivíduo que acabou com o Piauí. O indivíduo que ampliou para mais de 7 bilhões e meio de reais o endividamento do Estado do Piauí. Que afundou com as escolas, com o setor de saúde, com o Instituto de Medicina Legal, com a Universidade Estadual do Piauí. É assim que ele é conhecido. É conhecido como um empresário que se dá muito bem nos negócios particulares, enquanto que o Estado, sob sua gestão na Secretaria de Fazenda, afundou de maneira progressiva nos anos em que ele esteve à frente da Cefaz. É assim que ele é conhecido. Como milionário, como janota, como almofadinha. E como um candidato incapaz de gerar qualquer tipo de empatia com o eleitorado. Ele tem apenas hoje cerca de 30% da preferência do eleitorado, que são os votos da máquina administrativa. Ele tem apenas e tão somente os votos da máquina administrativa, que é a mesma máquina emperrada do PT e do Partido dos Trabalhadores, que há mais de 20 anos infelicita o povo do Piauí. Mas eu tenho também outras duas observações a fazer sobre o discurso do senador Marcelo Castro. Ele disse, olha, quem se alia ao Lula ganha as eleições. Nós estamos aliados ao Lula e temos ganho todas as eleições desde 2002. O senador comete aí uma impropriedade? Ou seria uma mentira? Ele está aprendendo com o PT? Ele está aprendendo com o Wellington Dias? O senador Marcelo Castro, em 2014, ele não esteve no palanque do PT. Ele esteve no palanque do então governador Zé Filho, que tinha candidato e que não era o candidato do PT. Bem, das duas, uma. Ou ele perdeu as eleições de 2014 junto com o então governador Zé Filho, ou ele traiu o governador. Ou ele perdeu, ou ele traiu. Vou deixar o áudio, um trecho recortado para você, um trecho mais importante desse áudio para você escutar. Depois você deixa os seus próprios comentários, as suas próprias observações. E quem estiver do lado do Lula, o povo vê com simpatia. Quem estiver contra o Lula, ele vê com antipatia. Por isso mesmo é que nós temos ganho em todas as eleições e vamos ganhar essa. É disparado. O Rafael vai ganhar essa eleição por mais de 200 mil votos de maioria. Não será hipótese nenhuma menos do que 100 mil votos. Em 2006, ele também apresentou um candidato contrário ao candidato do PT. Ele apoiou a candidatura, pelo menos em nível partidário, do então senador Monsanta, que pretendia voltar ao governo do Estado. E aí eu pergunto, o Marcelo Castro, em 2006, perdeu ou traiu? Das duas, uma. Ou ele perdeu ou ele traiu. E com relação à questão dos 200 mil votos de maioria, seriam, afinal de contas, 200 mil. Uma hora ele disse que era 200 mil. Outro olha, ele disse, olha, pelo menos 100 mil. É uma diferença muito grande entre 100 mil e 200 mil. Eu prefiro acreditar naquele outro áudio que circula do senador e ministro Ciro Nogueira, que afirma que tanto o Marcelo Castro, quanto o Ellington Dias, Regina Souza e muitos outros já jogaram a toalha em relação a Rafael Fonteles. E tentam agora desesperadamente salvar as próprias candidaturas que representam. O Ellington Dias, a sua própria candidatura ao Senado. E Marcelo Castro, a candidatura do seu filho, Castro Neto, à Câmara Federal. E olhe lá, ele tem que esconder o filho para que ele não apareça frente ao eleitorado, de maneira geral, a fim de que não apareçam junto com ele os escândalos de corrupção pelos quais é denunciado junto às suas gestões, tanto na Secretaria de Infraestrutura, que já houve decisão do Tribunal de Contas do Estado, quanto no DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, que ele teria utilizado para beneficiar a construtora Jurema, que pertence aos seus tios, portanto irmãos do seu pai, o senador Marcelo. É isso.